Harry Potter e a Pedra Filosofal Capítulo 4 de 17 O Guardião das Chaves Bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou a bobado. Ouviram alguma coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Quem está aí? Gritou. Olha que estou armado! Silêncio. E em seguida... A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e com um baque ensurdecedor desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado ao portal. Tinha um rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada. Mas ava para se ver seus olhos, luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante espremeu-se para entrar no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas forçou o teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou-a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco. Ele se virou para encarar todos. Ah, não poderia preparar uma xícara de chá para nós, poderia? Não foi uma viagem fácil. E dirigiu-se ao sofá, onde Duda estava paralisado de medo. Chegue para lá, gordão! Disse o estranho. Duda soltou um guincho e correu-se esconder atrás da mãe, que parara encolhida, aterrorizada, atrás de tio Walter. Ah, e aqui está o Harry! Disse o gigante. Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um sorriso. A última vez que o vi, você era um bebê, disse o gigante. Você parece muito com seu pai, mas tem os olhos da sua mãe. Tio Walter fez um som extremo e rascante. Exijo que saia imediatamente, disse. O senhor invadiu minha casa. Ah, cala a boca, Dursley, seu cara de passa, disse o gigante. Esticou o braço para trás do sofá e arrancou a arma das mãos de tio Walter. Dursley vergou-a no meio como se ela fosse de borracha e atirou-a num canto da sala. Tio Walter fez outro som esquisito, como o de um camundongo sendo pisado. Em todo caso, Harry, disse o gigante dando as costas para os Dursley. Feliz aniversário para você. Tenho uma coisa para você aqui. Talvez tenha sentado nela sem querer, mas o gosto continua bom. De um bolso interno do casaco preto, ele tirou uma caixa meio amassada. Harry abriu alguns dedos trêmulos. Dentro, havia um grande e pegajoso bolo de chocolate com a frase Feliz aniversário, escrita em glacê verde. Harry olhou para o gigante. Quis dizer obrigado, mas as palavras se perderam no caminho. Harry olhou para o gigante. Quis dizer obrigado, mas as palavras se perderam no caminho da boca. E em lugar disso, o que disse foi Quem é você? O gigante deu uma risada abafada. Ah, é verdade. Não me apresentei. Rubio Hagrid. Guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Estendeu uma mão enorme e sacudiu o braço inteiro de Harry. E que tal chá, hein? Perguntou esfregando as mãos. Eu não diria não a pessoa mais forte, se é que você me entende. Seus olhos bateram na lareira vazia, em que ficaram o pacote carbonizado de cereal. E ele soltou uma risadinha desdenhosa. Curvou-se para a lareira. Não viram o que ele estava fazendo, mas quando se afastou, um segundo depois, havia dentro dela um clarão rebombante. O fogo estrondoso encheu todo o casebre úmido, com sua luz tremeluzente. E Harry sentiu o calor envolvê-lo, como se estivesse mergulhado em um banho quente. O gigante se recostou no sofá, que afundou um pouco sob seu peso. E começou a tirar coisas de todo o gênero dos bolsos do casaco. Uma chaleira de cobre, uma embalagem amassada de salsichas, um espeto, um bule de chá, várias xícaras lascadas e uma garrafa de um líquido âmbar, que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá. Logo, o casebre se encheu com o ruído e o cheiro de salsichas fritas. Ninguém disse nada enquanto o gigante trabalhava. Mas assim que ele empurrou as primeiras salsichas gordas e suculentas, ligeiramente queimadas, do espeto, Duda se mexeu. Tio Walter disse com respidez. Não toque em nada aquele líder, Duda! O gigante deu uma risadinha ameaçadora. Esse pudim de banha do seu filho não precisa engordar mais, Dursley. Não se preocupe. E passou as salsichas para Harry, que estava tão faminto e nunca provara nada tão maravilhoso. Mas ainda assim, não conseguia tirar os olhos do gigante. Finalmente, como ninguém parecia disposto a explicar nada, ele disse. Me desculpe, mas continuo sem saber realmente quem você é. O gigante tomou um gole de chá e limpou a boca com as costas da mão. Me chame de Rubio. É como todos me chamam. E, como ele disse, sou o guardião das chaves de Hogwarts. Você sabe tudo sobre Hogwarts, é claro. Ah, não, disse Harry. Hagrid pareceu chocado. Sinto muito, apressou-se Harry a dizer. Sente muito? Lossiferou Hagrid virando-se para encarar os Dursley, que tinham recuado para as sombras. Eles aqui deviam sentir muito. Eu sabia que você não estava recebendo as cartas, mas nunca pensei que nem ao menos sabia da existência de Hogwarts para apelar. Você nunca se perguntou onde foi que seus pais aprenderam tudo? Tudo o quê? Perguntou Harry. Tudo o quê? Berrou Hagrid. Ora, espere aí um segundo. Eles se levantaram de um salto. Na raiva, parecia encher o casebre todo. Os Dursley se encolhiam contra a parede. Vocês vão querer me dizer, rosnou para os Dursley, que este menino, este menino, não sabe nada, 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 de nada. E achou que a coisa estava indo longe demais, afinal tinha frequentado a escola e suas notas não eram ruins. Eu sei alguma coisa, falou. Sei, sabe, matemática e outras coisas. Mas Hagrid dispensou-o com um abano de mão e disse, Do nosso mundo, quero dizer, seu mundo, meu mundo, o mundo dos seus pais. Que mundo? Hagrid parecia prestes a explodir. Dursley, urrou ele. Tio Walter, que ficara muito pálido, murmurou alguma coisa ininteligível. Hagrid olhou alucinado para Harry. Ah, mas você deve saber quem foram sua mãe e seu pai, disse. Quero dizer, eles são famosos. Você é famoso. Quê? Meu pai e minha mãe eram famosos? Ah, você não sabe. Você não sabe. Hagrid correu os dedos pelos cabelos, fixando em Harry um olhar perplexo. Você não sabe quem é, perguntou finalmente. Tio Walter, de repente, encontrou a voz. Pare, ordenou. Pare agora mesmo. Eu o proíbo de contar qualquer coisa ao menino. Um homem mais corajoso do que Tio Walter Dursley teria se intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu. Quando Hagrid falou, cada sílaba tremia de raiva. Você nunca contou? Nunca contou que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele? Eu estava lá. Eu vi Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos? Escondeu o quê de mim? Perguntou Harry ansioso. Pare, eu o proíbo, gritou Tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. Ah, vão tomar banho vocês dois, disse Hagrid. Harry, você é um bruxo. O casebre mergulhou em silêncio. Ouviu-se apenas o mar e o assovio do vento. Eu sou o quê? Ofegou Harry. Um bruxo, é claro. Repetiu Hagrid encostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. E um bruxo de primeira, eu diria, depois que receber um pequeno treino. Com uma mãe e um pai conosceu, o que mais você poderia ser? E acho que já está na hora de ler a sua carta. Harry estendeu a mão finalmente para receber o envelope meio amarelo, endereçado em tinta verde para o Sr. Harry Potter. O soalho, casebre sobre o rochedo, o mar. Ele puxou a carta e leu. Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts Diretor Alvo Dumbledore Ordem de Merlin, Primeira Classe, Grande Feiticeiro, Bruxo-Chefe, Cacique Supremo, Confederação Internacional de Bruxos Presado Sr. Potter, temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. As perguntas explodiam na cabeça de Harry como fogos de artifício, e ele não conseguia decidir o que perguntar primeiro. Passados alguns minutos, gaguejou. O que querem dizer com estão aguardando a minha coruja? Gárgulas galopantes! Isto me lembra uma coisa? Disse Hagrid batendo a mão na testa com força suficiente para derrubar um cavalo. E de outro bolso interno do casaco, tirou uma coruja. Uma coruja de verdade? Viva? Meio arrepiada? Uma longa pena? E um rolo de pergaminho? Com a língua entre os dentes, ele rabiscou um bilhete que Harry pôde ler de cabeça para baixo. Presado Sr. Dumbledore, entreguei a carta a Harry. Vou levá-la amanhã para comprar o material. O tempo está horrível. Espero que o senhor esteja bem. Hagrid Hagrid enrolou o pergaminho, entregou a coruja que o prendeu no bico. Depois ele foi até a porta e lançou a ave na tempestade. Quando voltou, sentou-se como se aquilo fosse tão normal quanto pegar o telefone. Harry percebeu que sua boca se abriu e fechou-a rapidamente. Onde é que eu estava? Disse Hagrid. Mas naquele momento, tio Walter, ainda a cor de cera, mas parecendo muito furioso, adiantou-se até a luz da lareira. Ele não vai! Falou. Hagrid resmungou. Ah, eu gostaria de ver um grande trouxa como você impedí-lo, respondeu. Um quê? Perguntou Harry, interessado. Um trouxa, disse Hagrid. É como chamamos gente que não é mágica como nós. E você teve o azar de ser criado na família dos maiores trouxas que já vi na vida. Juramos quando aceitamos que poríamos um fim nesta bobagem, disse tio Walter. Juramos que erradicaríamos isto nele. Bruxo, francamente. Você sabia? Perguntou Harry. Você sabia que eu sou um bruxo? Sabia, guinchou o tia Petunia de repente. Sabia? Claro que sabíamos. Como poderia não ser? Se a maldita da minha irmã, sendo que era... Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela... Aquela escola. E voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que havia como ela era. Um aborto da natureza. Mas, para minha mãe e meu pai, ah não, era Lilian isso e Lilian aquilo. Tinha orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou para suspirar profundamente. E aí, continuou o seu discurso. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos. Então, ela conheceu Potter na escola. E eles saíram de casa. Casaram e tiveram você. E é claro que eu sabia que você ia ser igual. Esquisito. Anormal. Então, ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixa entalados com você. Harry ficara muito branco. Assim que encontrou a voz, disse... Se explodir, você me disse que eles morreram em um acidente de carro. Acidente de carro? Rugiu Hagrid, erguendo-se com tanta raiva, que os dursos voltaram correndo para o canto da sala. Como é que um acidente de carro poderia matar Lilian e Tiago Potter? Isso é um absurdo. Um escândalo. E Harry Potter não conhecer a própria história quando qualquer garoto no nosso mundo conhece o nome dele. Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou Harry ansioso. A raiva desapareceu do rosto de Hagrid. Ele pareceu repentinamente aflito. Ah, eu nunca esperei isso. Disse numa voz contida e preocupada. Eu não fazia ideia do quanto você desconhecia. Quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo. Ah, Harry. Não sei se sou a pessoa certa para lhe contar. Mas alguém tem de contar. Você não pode viajar para Hogwarts sem saber. Ele lançou um olhar feio aos Dursley. Bom, é melhor você saber o que eu puder lhe contar. Mas não posso lhe contar tudo. É um grande mistério em algumas partes. Ele se sentou, fitou fogo durante alguns segundos e então falou. Começa, eu acho, com... Com uma pessoa chamada... Mas é incrível você não saber o nome dele. Todo mundo sabe o nome dele. Sabe... Quem? Bom, não gosto de dizer o nome dele se puder evitar. Ninguém gosta. Por que não? Gárgulas vorazes, Harry. As pessoas ainda estão apavoradas. Droga. Como é difícil. Olha, havia um bruxo que virou... Mal. Tão mal quanto alguém pode virar. Pior. Pior do que pior. O nome dele era... Hagrid engoliu em seco. Mas não conseguiu dizer nada. E se você escrevesse? Sugeriu Harry. Não, eu não sei sua letra, o nome dele. Está bem. Voldemort. Hagrid estremeceu. E não me faça repetir. Em todo caso, esse... Esse bruxo, faz uns 20 anos agora, começou a procurar seguidores. E conseguiu. Alguns por medo. Outros porque queriam ter um pouco do poder dele. Sim, porque ele estava ficando poderoso. Dias funestos, Harry. E ninguém sabia em quem confiar. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxas ou bruxos desconhecidos. Coisas horríveis aconteciam. Ele estava tomando poder. É claro que algumas pessoas se opuseram a ele. E ele as matou. Terrível. Um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts. Acho que Dumbledore era o único de quem você sabe quem tinha medo. Não ousou se apoderar da escola. Não no começo, pelo menos. Ora, sua mãe e seu pai eram os melhores bruxos que eu já conheci. Primeiros alunos em Hogwarts no seu tempo. Suponho que o mistério era o porquê você sabe quem nunca tentou convencer os dois a saliar a ele antes. Provavelmente sabia que eram muitos chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o lado das trevas. Talvez ele achasse que podia convencê-los. Talvez quisesse tiraram os dois do caminho. Só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que vocês estavam morando. Num dia das bruxas. Faz dez anos. Na época você só tinha um ano de idade. Ele foi à sua casa e... Hagrid puxou depressa um lenço muito sujo e manchado e assuou o nariz. Fazendo o barulho de uma buzina de nevoeiro. Desculpe, disse. Mas é muito triste. Eu conheci sua mãe e seu pai. E não podia existir gente melhor. Em todo caso... Você sabe quem matou os dois. E então... E esse é o verdadeiro mistério da coisa. Ele tentou matar você. Queria fazer o serviço completo. Acho, ou então tinha começado a gostar de matar. Mas não conseguiu. Você nunca se perguntou como arranjou essa marca na testa? Isso não foi um corte normal. Isso é o que se ganha quando um feitiço poderoso e maligno atinge a gente. Destruiu seus pais e até a sua casa. Mas não fez efeito em você. E é por isso que você é famoso, Harry. Ninguém nunca sobreviveu depois que ele decidia matá-lo. Ninguém, a não ser você. E ele já havia matado alguns dos melhores bruxos da época. Os McKinnon, os Bone, os Pryot. E você era apenas um bebê e sobreviveu. Algo muito doloroso passou pela cabeça de Harry. Quando a história de Hagrid ia terminando, ele viu de novo um lampejo ofuscante de luz verde, com mais clareza de que se lembrava antes. E se lembrou de mais uma coisa. Pela primeira vez na vida. Uma risada alta, fria e cruel. Hagrid o observava com tristeza. Eu mesmo retirei da casa destruída, por ordem de Dumbledore. Trouxe você para essa gente. Um monte de baboseiras antigas, disse Tio Walter. Harry se assustou, quase esquecendo que os Dorsey estavam ali. Tio Walter, sem dúvida, tinha recuperado a coragem. Olhava ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados. Agora, ouça aqui, moleque. Você ferou. Aceito que você seja meio estranho. Provavelmente nada que uma boa surra não pudesse ter curado. E quanto aos seus pais? Bem, eles eram excíntricos. Não há como negar. E o mundo está melhor sem eles. Receberam o que mereciam por se meter com essa gente dada a bruxarias. Foi o que previ. Sempre soube que iam acabar mal. Mas, naquele instante, Hagrid ergueu-se de um salto do sofá e puxou um guarda-chuva cor de rosa e arrebentado de dentro do casaco. Apontou-o como uma espada para Tio Walter e disse Estou lhe avisando, Dursley. Estou lhe avisando. Nem mais uma palavra. Ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo, a coragem de Tio Walter fraquejou outra vez. Ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio. Assim está melhor, disse Hagrid arquejando e tornando a se sentar no sofá, que desta vez afundou de vez até o chão. Harry, nesse meio tempo, continuava a ter perguntas a fazer. Centenas delas. Mas o que aconteceu ao voo... Desculpe, quero dizer, você sabe quem? Boa pergunta, Harry. Desapareceu. Sumiu. Na mesma noite que tentou matar você. O que faz você ainda mais famoso. É o maior mistério, entende? Ele estava ficando cada dia mais poderoso. Por que fui embora? Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Tem quem diga que ainda está lá fora esperando. Ou coisa parecida. Mas não acredito. Gente que estava do lado dele voltou para o nosso. Uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe. Acho que não teriam feito isso se ele fosse voltar. A maioria de nós acha que ele ainda está por aí. Mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar. Porque alguma coisa em você acabou com ele, Harry. Alguma coisa, naquela noite, com que ele não estava contando. Eu não sei o que foi. Ninguém sabe. Mas alguma coisa em você o aleijou para valer. Hagrid fitou Harry com calor e respeito iluminando seus olhos. Mas Harry, ao invés de se sentir contente e orgulhoso, teve a certeza de que tinha havido um terrível engano. Bruxo? Ele? Como era possível? Passar a vida dominado por Duda e infernizado pela Tia Petunia e pelo Tio Walter? Se era realmente um bruxo, por que eles não tinham se transformado em sapos toda vez que tentaram prendê-lo no armário? Se uma vez derrotaram o maior feiticeiro do mundo, como é que Duda sempre puderam chutá-lo para cá e para lá como se fosse uma bola de futebol? Rubio, disse calmo. Acho que você deve ter cometido um engano. Eu acho que não posso ser um bruxo. Para sua surpresa, Hagrid deu uma risada abafada. Não é bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado? Harry olhou para o fogo. Pensando bem, cada coisa estranha que deixaram seus tios furiosos tinha acontecido quando ele... Harry estava perturbado com raiva. Perseguido pela turma de Duda, puseram-se de repente fora do seu alcance. Recioso de ir para a escola com aquele corte ridículo, conseguira fazer os cabelos crescerem de novo. E da última vez que Duda batera nele, não for a forra sem perceber que estava fazendo isso? Não mandaram uma cobra atacá-lo? Harry olhou para Hagrid, sorrindo, e viu que ele ri abertamente para ele. Viu? Disse Hagrid. Harry Potter não é bruxo? Espere, você vai ser famoso em Hogwarts. Mas tio Walter não ia ceder sem brigar. Eu não já disse que ele não vai? Sibilou. Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e dizem que ele precisa de um monte de lixo. Livros de feitiços, varinhas mágicas e... Se ele quiser ir, um trouxa como você não vai poder impedir. Resmungou Hagrid, raivoso. Impedir o filho de Lilian e Thiago Potter de ir para Hogwarts. Você enlouqueceu. Ele está inscrito desde que nasceu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. Sete anos lá e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos iguais a ele para variar. E vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve. Alvo Dumbledore. Não vou pagar para nenhum velho biruta e pateta ensiná-la a fazer mágicas. Gritou tio Walter. Mas ele finalmente fora longe demais. Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou-o por cima da cabeça. Nunca trovejou. Insulte. Alvo Dumbledore na minha frente. E girou o guarda-chuva no ar, baixando até apontar para Duda. Houve um lampejo de luz violeta. O estalo de uma bolinha. Um grito agudo. E no segundo seguinte, Duda estava dançando no mesmo lugar com as mãos apertando a barriga banhuda. Guinchando de dor. Quando Duda virou de costas, Harry viu um rabo de porco enroscado saindo de um buraco nas calças dele. Tio Walter urrou. Puxando Tia Petunia e Duda para o quarto. Lançou um último olhar aterrorizado a Hagrid e bateu a porta ao sair. Hagrid olhou para o guarda-chuva e coçou a barba. Não devia ter perdido as estripeiras. Disse arrependido. Mas em todo caso, saiu errado. Eu queria transformá-lo em porco. Mas acho que ele já parecia tanto com um que não pude fazer muita coisa. E olhou de esguelha para Harry. Por baixo das sobrancelhas peludas. Fico agradecido se não contar isso para ninguém em Hogwarts. Falou. Não, tenho permissão para fazer mágicas. Rigorosamente falando. Permitiram que eu fizesse alguma coisa para seguir você e entregar as cartas e coisa assim. Uma das razões porque eu queria tanto esse trabalho. Por que você não pode fazer mágicas? Perguntou Harry. Ah, bom, eu estive em Hogwarts, mas fui expulso. Para falar a verdade, no terceiro ano. Eles partiram a minha varinha ao meio e tudo mais. Mas Dumbledore me deixou ficar como guarda-caça. Grande sujeito Dumbledore. E por que você foi expulso? Já está ficando tarde. E temos muito o que fazer amanhã. Disse Hagrid de voz alta. Temos que ir à cidade, comprar os seus livros e etc. Ele tirou o grosso casaco preto e atirou a Harry. Pode ficar com ele. Não se assuste se ele se mexer um pouco. Acho que ainda tem uns ratos do campo em um dos bolsos.